Abertura Eu quero em primeiro lugar saudar a Iana e o Frederico pelo convite que me endereçam, mas já percebi que é um presente envenenado, depois do Frederico e depois do Juan, depois da IARTE, ter um tema tão árido para finalizar. Aliás, como a Iana e o Frederico sabem, eu bem preferia falar nos temas do Frederico, aliás, neste mesmo local, há uns meses atrás falámos, partilhámos esse gosto pela música e eletrónica, mas, enfim, cabe-me um tema um bocadinho mais árido. Queria também aproveitar para saudar a presença de alguns amigos, o Pílmulo Carvalho, o André Gomes, da Criar Estaminal e a Ana Felipa, e todos os meus amigos, enfim, que as luzes não permitem ver. Eu tinha ali uns papéis, porque o PowerPoint não trouxe, não por qualquer antipatia ideológica, que também tenho, mas porque foi totalmente analfabeto para lidar com esses instrumentos maléficos, o papel, bem pouco de pouco, me serve, porque decidi mudar um bocadinho aquilo que tinha programado. Tento estar atento aqui também a esta máquina de tempo. O meu tema é, sobretudo, as escolas de economia como aparelhos ideológicos do Estado e do Estado neoliberal. É um título pomposo, é um título pomposo, admito, e é um tema sobre o qual não me aprecia falar verdadeiramente. Quando a Ana me colocou, mas a Ana me colocou como desafio para eu falar, ou tentar falar sobre a minha experiência de diretor de uma escola pública. Eu creio que foi o desafio inicial que a Ana me lançou. E eu, enfim, confesso que gosto de falar desse tema, vou falar desse tema, mas gostava de me envolver num contexto um pouco mais lato. Escolas de economia, quem diz de economia, diz de economia, e estão, escolas de ciências económicas, como aparelhos ideológicos do Estado, aparelhos ideológicos do Estado neoliberal. Embora eu, ainda à guisa do preâmbulo, seja numa fase hábito-ganstein, do que não se sabe, deve-se calar, eu deveria, portanto, estar calado, mas a verdade é que o mote do Jaime Cortesão, que anima todo este TEDx, é um mote profundamente político. E eu acho, e embora eu também acho, que o tempo das palavras está praticamente esgotado, porque já praticamente tudo o que eu disse, e disse de modo melhor do que aquilo que eu direi, embora eu também acho hoje, o tempo é não de palavras, é de ação, e é de ação política, não obstante, vou falar qualquer coisa sobre as escolas de economia no quadro do Estado neoliberal. E para começar, eu faria isto em três momentos, uma breve reflexão sobre o Estado neoliberal em contraponto com o Estado social, uma breve reflexão sobre o porquê da economia se ter transformado em ideologia, e depois, finalmente, à guisa de conclusão, finalmente o tema desta breve conversa, porquê é que as escolas de economia são hoje aparelhos ideológicos do Estado neoliberal. No que toca ao primeiro ponto, Estado neoliberal, Estado social, eu quero apenas traçar um breve comentário sobre um aspecto muito particular, mas que para mim é fundamental. Não vos irei maçar com a história do Estado social, com os propostos ideológicos do Estado social, com o contexto histórico, histórico ou político em que o Estado social aparece. Queria apenas aqui relembrar aquilo que é fundamental no Estado social enquanto marca civilizacional. Dito outro modo, o que me importa aqui é fazer o contraponto entre Estado social e Estado neoliberal no que concerne ao modo como vê a pessoa, ao modo como vê o homem. No fundo, a concepção antropológica que subjaz ao Estado social e é a concepção antropológica diversa que subjaz ao atual Estado neoliberal. E para mim as coisas colocam-se com uma clareza meridiana. O Estado social representou, também representou porque já falamos de algo que é defunto, infelizmente, representou um marco civilizacional na própria concepção do humano. E porquê? No Estado social o lastro que justificava todas as políticas e, nomeadamente, as políticas prestacionais era um lastro fundado no humanismo radical. Qualquer que fosse a fonte desse humanismo, seja a fonte cristã, como há pouco o Rui muito bem mencionou, do humanismo cristão, seja a fonte do humanismo marxista. Era o humanismo radical que tinha consequências em sede de cuidado para com o outro. O Estado social é um Estado de alteridade. É um Estado não individualista. É um Estado que, no fundo, procurou concretizar não as filosofias dos estruturalistas, nem dos marxistas, nem dos funcionalistas, nem dos personalistas, mas, no fundo, a filosofia de dois filósofos tão desconhecidos das décadas de 70, 80 e 90 e que hoje vão reemergir pouco a pouco. O Paul Ricard com a sua responsabilidade pelo outro e o Emmanuel Levinas quando dizia que o infinito é o rosto do outro. Aliás, isto faz aqui um contraponto, convoco imediatamente o Rouen, embora a leitura do Ricard, a leitura do Levinas é diferente do Rouen, porque o cuidado é que o rosto do outro é o cuidado é não ferir o rosto do outro. Mas a ideia que o outro é um infinito, é um infinito que supera qualquer totalidade política, nomeadamente, ou qualquer totalidade económica, é uma ideia que, no fundo, eu penso que foi concretizada, pelo menos na Europa Ocidental, em grau muito aceitável, pelo Estado social. Preocupação com o outro, preocupação com a vulnerabilidade do outro, com a fragilidade do outro. Ver o outro na sua fragilidade é ver o outro na sua condição humana concreta. É ver o outro com o seu condicionamento interno, seja genético, seja psíquico, seja cultural, seja social. Ver o outro não como um homem máquina, não como alguém puramente racional, puramente livre, puramente responsável. Não. Não o outro como uma coisa que é típico do Estado liberal de 900 e do Estado neoliberal que vivemos na atualidade. E por isso, na minha perspectiva, o Estado social, preocupando-se com desempregados, com doentes, com pobres, com crianças, com velhos, com todos que carecem de cuidado, com todos que são frágeis, com todos que são vulneráveis, representou um marco civilizacional que custou muito tempo a alcançar. o cristianismo tem 2.000 anos, o humanismo radical encontramos os evangelhos, o sofismo portágoras, o homem é a medida de todas as coisas, tem mais de 2.000 anos, a Revolução Francesa e os direitos fundamentais têm 200 anos, mas nós só conseguimos por um breve período histórico, no pós-segunda guerra mundial, entre 45 e 80 e pouco, ter um Estado que se orientava de facto para o outro e para o outro vulnerável. É esse Estado que morreu com o neoliberalismo que hoje temos. Eu vou ter só uma garrafinha de água porque estou... Muito obrigado. Patemos então para a concepção antropológica do Estado neoliberal. Por contraposição, é muito fácil verificar que o Estado neoliberal é um Estado onde a reificação do humano é o homem máquina do Descartes e é o homem coisa, o que tem consequências intelectualmente para as escolas de economia e gestão, como já veremos. É um Estado que parte de três mitologias. A mitologia de que nós somos livres, a mitologia da liberdade humana, a mitologia da responsabilidade humana, que somos pessoas responsáveis, ou melhor, temos o dever de ser da responsabilidade e parte da mitologia de uma igualdade puramente formal. Liberdade, igualdade, responsabilidade são as três mitologias do Estado neoliberal, como já o eram do Estado liberal clássico. E são mitologias que se adequam perfeitamente a uma concepção que eu diria calvinista, de moralidade calvinista do mundo e da vida, que é a concepção anglo-saxónica hoje dominante. No Estado neoliberal que nós temos é um calvinismo moral que afere os comportamentos, por um lado, e temos um darwinismo social legitimado em grande parte pela ciência. Eu bem sei que, estou aqui perante uma plateia de iluscientistas, mas a ciência não é politicamente neutra, a ciência é legitimadora em muitos casos, tanto a genética como a biologia, na verdade a sociologia sobretudo, são legitimadoras e foram historicamente legitimadoras de políticas sociais inigualitárias, foram legitimadoras da reificação do humano. E eu aproveito a ocasião para dizer isso porque acho que isso é um aspecto fundamental ao qual voltarei mais adiante. Mas em simples, para mim, a concepção antropológica do Estado neoliberal é uma concepção racionalista cartesiana, homem máquina, homem supostamente livre, homem que deve ter uma responsabilidade tipo calvinista, enfim, como Calvina definiu e como o protestantismo norte-americano, de facto, foi definido também política e filosoficamente. Num quadro destes, como é que a economia se converteu em ideologia? Converteu-se em ideologia em virtude de uma, para mim, espantosa relevância epistemológica que foi assumida nos últimos 20, 30 anos. Para mim, espantosa porquê? Porque nós, nos últimos 20, 30 anos, vemos as ciências exatas com enorme humildade epistemológica. Quem hoje reflete os limites do conhecimento científico não são os filósofos, ou refletem pouco, refletem até os anos 70, 80. Não são os sociólogos, com exceção do doutor Boventura de Sousa Santos, mas também está para as outras epistemologias da área mais da Sul. São os cientistas e refletem bem os limites da sua ciência e refletem bem as questões da validade e da verdade das suas ciências. E, normalmente, penso que hoje há um consenso nos termos dos quais a validade do conceito popperiano do Popper, não é? A ciência hoje, de facto, a sua validade é transitória enquanto não for refutada, creio que o critério de refutabilidade conjugado com o de verificabilidade é hoje comumente aceito pelos cientistas exatas. Não é? Espero que o seja. Mas, curiosamente, nas ciências sociais isso não acontece. E, em particular, na economia isso não acontece. O que nós verificámos na economia foi uma arrogância epistemológica que a fez converter de ciência social o que para mim já é discutível porque o próprio qualificativo de economia como ciência é, para mim, muito discutível. Prefiro qualificá-la como disciplina a área de saber para reflexão. O que não é, seguramente, nunca é uma ciência dura, uma ciência exata, uma ciência natural. Mas hoje a economia é a ciência das ciências. Tendo-se substituir à história como ciência social dominante e com um relevo epistemológico igual ou equiparado ao das ciências naturais. Como é que isso aconteceu? Pel uso e abuso da matemática. Pela matematização através da economia sobretudo o que faz com que a economia há muito tempo a esta parte seja um ramo das matemáticas aplicadas. Não mais do que isso. Isto, aliás, não é novo. Keynes já o denunciava na década de 30. Alguns dos principais economistas da atualidade para mim e nobres não é por serem para mim e nobres é que são mesmo importantes. São alguns Joaquim Stiglitz, Paulo Paul Krugman, Paulo Jorge Akerlof, Paulo Búbito, o último prémio Nobel Robert Schiller. Todos eles, não é o que em 10 anos é verdade, todos eles, economistas de provisão nobilizados, apontam sérios limites epistemológicos à provisão que os seus colegas exercem e que os governos e políticos depois chegam. E porquê? Porque a economia não é ciência rigorosamente nenhuma por muito que apresente as suas leis são fórmulas ou são próprias matemáticas, não é? Porque parte de uma série de principais irrealistas são os principais, curiosamente, em que se funda o Estado neoliberal, em que se funda a concepção antropológica do Estado neoliberal. A saber, o pressuposto de que as pessoas são livres, totalmente livres quando tomam decisões e que são totalmente racionais quando tomam decisões. E vai daí, vemos já, idolatria da mão invisível, eu acho um piadão a quem não acredita em milagres de Fátima, a quem deixou de acreditar noutros milagres, noutras utopias, noutras idolatrias, como o fim da história do marxismo, agora, acredita em algo que não é mais do que uma superstição como quem se dizia. a regulação automática da vida económica por causa de uma suposta mão invisível. Isto é pura superstição, por muita formulação matemática que tenha. Mas é uma superstição que se tornou o ópio dos políticos e o ópio dos governantes. Nós já tivemos o ópio do povo, de acordo com Marx, a religião, já tivemos o ópio dos intelectuais, de acordo com o Remo Arron, o marxismo, temos hoje o ópio da comunidade política, o ópio dos governantes, que é a economia convertida depois em ideologia e em ideologia única, que é o economismo. Ideologia que não é neutra, porque é a ideologia, de facto, que justifica que o homem, a pessoa, seja desqualificado, seja coisificado na comunidade política, na atividade empresarial, seja desqualificado como pessoa humana. Deixa de ser pessoa e passa a ser o quê? Como coisa que passou a ser? Passa a ser capital humano, passa a ser recurso humano, passa a ser fator de produção. É a linguagem que nós hoje usamos, capital humano, recurso humano, fator de produção. Foi nisto que o humano se converteu. O tempo vai avançando e eu estou a atrasar-me, enfim, não queria dizer, passo imediato para o tema final, para a conta final, que é o tema real desta breve conversa. Se a economia se converteu em ideologia única em economismo, as escolas de economia são o seu instrumento privilegiado de divulgação dessa ideologia. O conceito de aparelho ideológico do Estado é um conceito de Louis Alpecet, um filósofo social francês, década de 60, estruturalista, caído em desgraça. Hoje ninguém fala nele, o que é pena. Caído em desgraça porque o estruturalismo caiu em desgraça, ainda bem, daí não veio mal nenhum ao mundo, mas caiu em desgraça no que toca esse conceito importante da aparelho ideológico do Estado e aí vem muito mal ao mundo. Porquê que ele foi desgraça já agora? Também é a comunidade ciente dos filósofos, também é uma comunidade muito curiosa, do conservadorismo extraordinário. Louis Alpecet cometeu homicídio sobre a mulher, estrangou-a, como era filósofo, foi internado no estabelecimento adequado a filósofo estrangou-a mulheres, não foi preso, mas teve como sanção efetiva a desqualificação de toda a sua filosofia. Para Alpecet, um aparelho ideológico do Estado são as instituições que transportam, que constroem e reproduzem os interesses das classes dominantes, que são classes políticas, económicas, sociais, etc. Ele aponta como aparelhos ideológicos alguns, o direito, eu que sou jurista, vejo todos os dias como o direito do trabalho é um aparelho ideológico, ou o direito da família, ou o direito penal, mas é disso que estamos hoje aqui a falar, o direito, os tribunais, a família e naturalmente, como instalmento e socialização fundamental, a escola. E eu que sou diretor de uma escola de gestão, vejo isso todos os dias. E não sei se eu que o vejo, Dom Manuel Clemente, ainda que o entrevista do Porto, mal chegou ao Porto, na primeira entrevista que deu ao público, disse, não compreendo como é que a católica tem um curso de economia e gestão que veicula uma filosofia, um saber profundamente anti-humano e, portanto, profundamente anti-cristão. Porquê que hoje se estuda nas faculdades de economia e gestão? Estudam-se programas onde a economia é apresentada como ciência exata, como a única ciência exata, onde, de facto, o homem, a pessoa, o trabalhador, é apresentado como coisa, como permutável fator de produção, como tal capital humano, como tal recurso humano. são ensinadas as políticas, as narrativas como se diz das inevitabilidades e das sustentabilidades e das indestentabilidades e do outro modo, o que é que hoje é feito no quadro de economia, o que é que hoje é feito no quadro de economia, duas coisas, criar elites convencidos porque se querem convencer que, para além da economia e desta economia neoliberal que funcionaliza o humano, não há mais vida e que a vida se reduz a isto e que não há alternativa e depois também fornecem ao mercado, ao Deus mercado, fornecem a reserva de mão de obra proletária de que falava Marx, não é? para alimentar, de facto, a mais-valia do mundo empresarial. É este o mundo em que hoje vivemos. Eu alarguei um pouco nos eventos iniciais e não vou desenvolver tanto como gostaria esta parte final para respeitar o tempo que ainda me deixou. Mas vou acabar voltando ao modo como comecei. Como compreendem, não é problema o momento adequado para falar destas coisas. Não posso ocultar-vos de viver neste momento um certo nihilismo na leitura que faço do mundo. Não apenas no mundo económico, porque esta desumanização acontece também na medicina, por exemplo. Já agora. Já agora. Também na medicina. Eu poderia ter com o título desta breve opção as escolas de medicina como aparência ideológica do Estado. Quando trata o doente não como doente, palavra que desapareceu do léxico, mas nem como paciente, palavra que marca o humano da pessoa que está doente, mas como utente. Hoje não há doentes, nem pacientes. Há utentes. como trata a pessoa doente, não na sua visão antropológica, mas biológica, quando trata a morte como banalidade biológica, mas não como insuportabilidade antropológica. Isto acontece na medicina, acontece no direito, acontece neste paradigma anti-antropológico, anti-humanista, inhumano, no Estado neoliberal. Por isso é que eu finalizo dizendo, mais que palavras, Ana, meus caros amigos, é preciso hoje, ação. Mais que palavras, é anterior ação. Muito obrigado pelo tempo. Aplausos. Aplausos.